Eu estava no corredor dos ovos de Páscoa, eu estava com a Stephanie, eu estava desesperada. A Stephanie não queria me ouvir, eu disse, oh Stephanie, não entre nesse corredor, os ovos são muito caros. A Stephanie então entrou no corredor e eu, oh meu Deus, o que se há da minha vida? Quando a Stephanie voltou com três ovos de Páscoa na mão, eu entrei em desespero, eu não sabia o que iria fazer. Eu tive que vender dois móveis de casa e entrar para o mundo noturno. Até hoje aqueles ovos me assombram, oh Stephanie, onde estará? Este foi uma história de como comprar ovos de Páscoa e fim, não vendo o seu rime em seu corpo. Fala pessoal que curte meu canal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Coelhinho da Páscoa, que vou trazer chocolate, não mentira, eu sou Rafael Nunes e eu estou aqui para mais um vídeo. Mas antes, como de costume, deixa o like nesse canal, se inscreva e se tu ainda não é inscrito, mano, senão tu não vai ganhar chocolate, vai. Eu não vou te trazer ovo de Páscoa, vai, se inscreveu? Se inscreveu? Então o Coelhinho da Páscoa traz ovo pra sim e isso não ficou legal, isso ficou esquisito. Mas enfim, partiu para o vídeo. Todo ano eu me caracterizo assim de Coelhinho da Mônica, isso aqui é o Coelhinho da Mônica, né? Enfim, todo ano eu me caracterizo de Coelho aqui para fazer um vídeo para vocês e desta vez não é diferente. Só que vai ser uma reclamação. Ano passado eu fiz um unboxing de ovo, este ano é uma reclamação. Porque eu estou indignado, eu vou passar este ano sem um ovo de Páscoa, sem chocolate. Espera aí, vou botar a musiquinha dramática, vai. Eu vou passar sem ovo de Páscoa, pessoal. Vocês sabem o que é isso? Mano, vocês sabem o que é passar Páscoa sem Páscoa? Quer dizer, passar Páscoa sem chocolate? Tá certo que eu tô gordo e não preciso comer chocolate, mas galera, tá tudo horrível de caro, mano. Muito caro mesmo. Se tu é daquele tipo de criança ou de pessoa que fica pedindo chocolate para a mãe de vocês, tipo, eu quero ovo do Ben 10, eu quero ovo do Como Treinar Meu Dragão lá. Mano, tá horrível de caro, mano. Eu que trabalho para comprar meus ovos de Páscoa, é tão triste isso. Enfim, eu que comprava, tipo, comprei o Jubileu ano passado, para quem viu. Vai passar aqui o cardizinho do Jubileu? Sério, na moral, pessoal, tá muito caro. Vale mais a pena você comprar uma caixa de bobo. Até a caixa de bobo tá caro, mano. Tá tudo caro. Eu não entendo, Brasil, por que o cacau tá tão caro? E é só na Páscoa, né? Eles conseguem transformar o ovo de Páscoa num item mais caro. Eu não entendo isso, mano. É mais caro que o peixe. Igual, tipo, todo mundo quer comer peixe também, sexta-feira santa. Enfim, é só para dizer, mano, que tá tudo muito caro. Mano, eu ia comprar um ovo. Eu queria o ovo do Como Treinar Seu Dragão, que vinha com uma luminaiazinha muito bonita. Mas, tipo, cara, o preço daquilo... Eu vou ver Vigadores Ultimato agora, comprar pipoca e, se duvidar, eu ainda compro chocolate no mercado com o dinheiro do ovo. No mês da Páscoa, eu acho que os funcionários devem ser pagos com ovo, tá ligado? Tipo, um ovo vale muito, mano. Você vai ser pago com quatro ovos de 250 gramas. Oh, meu Deus, eu vou perder financiar o meu imóvel. É mais ou menos isso. Vocês pegaram o negócio, né? Mas é isso que eu queria dizer para vocês. Cara, tá tudo muito caro, mano. Mas não tão caro quanto o meu livrão. Só 24,90, link na descrição. É isso mesmo, a Chirini Games adquiriu agora, mano. E vai chegar na mão dele, ele vai escolher o tema do vídeo. E é isso aí, valeu, falou e até... Pois, enrolação? Acho que não, hein? É nóis. Aquele merchan básico no meio do vídeo, né, Maís? Vocês entenderam. Mano, esse vídeo é curto mesmo. É só para desejar uma feliz Páscoa para vocês. Lembrar que a essência da Páscoa é a união, pessoal. É você estar com a família, com quem você gosta. E não é, tipo, ganhar chocolate e ovos e tudo mais. Porque tá muito caro, não dá para comprar chocolate. Então, se tu ganhou alguma coisa, a melhor coisa que você tem a fazer é repartir com quem te deu. É repartir com os amigos. Reparta o chocolate que você ganhou. Porque nem todo mundo vai ganhar chocolate nessa Páscoa. É tipo eu, né? Eu não vou ganhar chocolate na Páscoa. Quem quiser repartir comigo aí, ó, por favor. Meu endereço tá na descrição. Me mandem chocolate para o correio. Obrigado. Mas, enfim, pessoal. Esse é o vídeo. Uma feliz Páscoa a todos vocês da família Nunes aí. Muito obrigado mesmo. Já deixa o like nesse vídeo. E feliz Páscoa aí. Aproveitem, comam bastante chocolate, dividam muito e se divirtam. É isso aí. Valeu, falou e até. Um coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. É só decepção porque o ovo tá cara pra caralho. Fá, 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 fá. Coelhinho da Páscoa O que traz pra mim é só decepção Porque eu queria o como treino ser o dragão Mas eu vou ter que treinar É a seleção E eu tentei fazer o rap da Páscoa Que bosta E eu tentei fazer o rap da Páscoa